Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar da empresa Inepar, vamos fazer uma análise com o TAB fundamentalista referente a essa empresa, foi um pedido de um inscrito do canal. Antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto, deixe seu joinha no vídeo também. Vamos para o vídeo logo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui referente ao patrimônio, que nada mais é do que o balanço patrimonial esboçado através de gráficos. Bom, a gente consegue verificar aqui que são três linhas. A linha mais, esse azul aqui do meio aqui é o ativo total, o azul mais escuro é o passivo total e esse azul mais clarinho é o patrimônio líquido. Bom, a gente já consegue olhar um aspecto negativo enorme aqui nesse balanço patrimonial que é expresso graficamente. O volume financeiro do passivo é superior ao volume financeiro do ativo, ou seja, a empresa tem de dívida, o volume financeiro de dívida da empresa supera o ativo, mesmo se a empresa vender todos os seus ativos, ir lá pegar sua conta bancária, vender todos os seus imóveis, todos os seus móveis, todos os seus equipamentos, a empresa não tem capital suficiente para pagar as suas dívidas, ou seja, a empresa está totalmente dominada e consumida por dívidas. E o patrimônio líquido, o outro patamar negativo aqui, é porque está no patamar negativo, ou seja, todo o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas foi corruído pelas dívidas da empresa. Praticamente aí todo o dinheiro que foi investido da empresa foi perdido nesse investimento. Bom, a gente tem um caixa da empresa, vem queda constante aqui, e praticamente a empresa está com caixa zerado, sem dinheiro nenhum. Bom, a gente tem um contas a receber, isso aqui são as promessas de recebimento da empresa que ela tem aí, praticamente veio numa tendência de baixa e praticamente hoje a empresa não tem nada a receber no período nem de longo prazo e nem de curto prazo. Bom, a gente tem os empréstimos e financiamentos, a empresa tinha um volume alto aqui de empréstimos e está no volume abaixo. Ela pegou, eu verifiquei, a gente vai ver um pouquinho lá no DRE, mas teve um ganho de capital aí, eu não sei se foi alguma venda, eu não olhei muito a fundo os relatórios da empresa, mas quando a gente olhar o DRE, eu acredito que ela tenha vendido algum imóvel, algum prédio, alguma coisa ou estoque, não sei o que a empresa fez, ela se desfez de alguma coisa pra poder gerar caixa pra poder pagar uma boa parte dessa dívida aqui, mas ainda a empresa tem um volume aqui de dívida, de empréstimos e financiamentos, conforme ela não vai pagando, vai gerando juros e multa. E outra também, deixa nos comentários aí, essa empresa está em recuperação judicial, também não acompanha, só o meu tipo de análise é só verificar a questão dos demonstrativos financeiros. Pra quem acompanha a empresa, essa empresa está em recuperação judicial, deixa nos comentários aí. Bom, a gente tem um resultado líquido, que é o... Aqui, na verdade, não é resultado, aqui é receita líquida, tá errado esse receita líquida. Receita líquida. Tá, veio numa tendência de baixo, praticamente a empresa aí não tá tendo nenhum zero de faturamento. A gente tem agora o resultado bruto, a empresa não vende, ela também não tem um custo desse produto vendido, nesses últimos períodos aqui, zero de resultado bruto. A gente tem um resultado operacional. Então, essa questão aqui, que me chamou a atenção, pra quem acompanha a empresa com mais afinco aí, fala pra gente aí o que aconteceu, o porquê desse aumento aqui, desse resultado, isso aqui também é uma situação mais recorrente. Possivelmente foi a venda de algum imóvel de grande valor. Por isso desse aumento, esse lucro, esse resultado operacional tão alto. E, novamente, a empresa não vende, então, praticamente a empresa não está lucrando nada. A gente tem o resultado líquido, que é a última apuração de lucro. Na ADRE, mesma coisa aqui, zerado. Tá um lucro pequeno aqui, mas não tá vendendo, não tá acontecendo nada. Na empresa, eu não sei se ela está em recuperação judicial aí, mas, praticamente, a empresa está sem movimentação nenhuma. Bom, pessoal, termino a análise contábil aqui. Análise contábil. Aqui foi um comentário, até, de um inscrito do canal. E ele falou pra mim, analisar essa empresa aqui, analisando os demonstrativos contábil, é uma empresa que eu não consigo ver tudo. Eu não sei porquê. Ele falou que seria uma oportunidade, mas eu não consigo ver, através dos demonstrativos financeiros, essa oportunidade. Em minha opinião, através dos demonstrativos, através dos fundamentos contábeis da empresa. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Quem puder estar se inscrevendo no canal, já contribui demais pra continuidade do projeto. Poder deixar um joinha, um comentário aí, pra quem tem mais informações sobre a empresa, compartilha aí conosco. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos.